Olha aí pessoal, bom dia, só vou descer para o domicílio, estou fazendo, deixa eu virar aqui que é melhor, estou fazendo uma porcelanato aqui, já fiz desde o lado fundo, já tem mais sabe de argamassa fazendo aqui porcelanato Daí fiz esse detalhezinho aqui no meio, veio uma peça clara no meio ali, já fiz esse detalhezinho aqui, tudo eles Ficando show de bola Agora falta ali, os pedacinhos aqui, os rodapé E aqui, eu venho aqui, aqui está a cozinha delas, tem que tirar, cozinha, e aqui Nossa, tem bastante serviço para fazer aqui, uma montoeira de trabalho Eu já fiz um detalhe, fiz reto aqui, no canto, do lado fundo aqui, fiz reto, fiz assim, diagonal no meio Diagonal no meio, aqui ainda falta aquele biquinho, colocar, aqui também Show de bola, está ficando Olha só, aí falta rejuntar, né, rejuntezinho Olha aí, só falta o rejunte Vai ficar a tapiseira, né, tem que fazer acabamento ali, aqui vou tirar essa porta, colocar e fazer trocar a porta Consegui diminuir da porta, fica com dois metros e quarenta Tem que trabalhar ainda aqui Muito trabalho E eu e meu filho aqui, dando uma força Tiagão Ele pegou férias ontem, sábado, já botei ele para trabalhar de novo Não vai estar em férias, né filho Show de bola É isso aí pessoal, queria mostrar para vocês aí Valeu meus amigos, até mais